Bom dia Brasília, Def Goiânia, bom dia em torno, todos os meus miglis nas redes sociais. Tamo na área com o programa Mais Filé da TV na Hora do Rambo. São oito anos eleitos por você como o melhor tempero da cidade. Então vai que eu tô te vendo porque eu, Nicole Lima, não deixo passar nadinha abatido pra você aí de casa. E pudera, né minha gente, só mesmo quem reúne aí o elenco mais topzera, o melhor do Brasil, sem falsa modéstia, tá? E que todos os dias brilha aí em rede com o nosso amigo Siqueira Júnior no Alerta Nacional, pode te garantir uma baita cobertura policial. Inclusive, Siqueira Júnior aí que acabou de renovar o contrato aí, serão mais sete anos com a gente aqui. E olha aí que coisa boa, temos muito caminho pela frente, estamos juntos e todos os dias é assim. Uma surra atrás da outra. É o DF Alerta aqui, mantendo a tradição, porque vocês sabem que a gente pauta, que a gente sai na frente. E as outras, meu amigo, as outras se quiser que forra atrás, né? Afinal, esse é o grande barato e também o grande desafio diário do bom jornalismo. Não é mesmo? Sexta-feira e quando a gente pensa que o pior já passou, tá aí um fim de semana chegando com expectativa de lockdown em todo o DF na segunda-feira. O caso ainda está sendo analisado pelo governador Ibanez Rocha, mas o fato é que o bicho tá pegando em todo o Brasil. A Covid não para de ceifar vidas, de contaminar mais pessoas. E não adiantou o governo fingir demência com um assunto que é tão grave e que, para variar, o GDF, que até aqui se antecipou com as medidas necessárias de segurança, tá aí analisando agora se endurece as regras e se para tudo de novo na semana que vem. Olha, aliás, deixa eu aproveitar para falar uma coisa. Tá aí a Covid, dizimando famílias mundo afora. Só aqui no Brasil já são mais de 55 mil famílias enlutadas, 1 milhão e duzentos e 33 mil contaminados. Incluindo aí as subnotificações, claro. Tivemos aí a ameaça de sermos devorados por uma grave nuvem de gafanhotos, gente. Como a gente vem acompanhando aí nas redes sociais, essa que foi desviada por uma frente fria no sul. Tem também aquela tal nuvem de poeira Godzilla a caminho das Américas. Teve o grave terremoto no México que pode provocar um tsunami. E outros tremores já são sentidos no Japão e também nos Estados Unidos. Só dando uma voltinha aí e agora a gente vai voltar para o Brasil. Volta aqui comigo. Chega mais aqui, que eu quero falar com vocês. Vamos voltar aqui para a nossa realidade, vamos voltar aqui para o Brasil. Não sei se vocês viram, se vocês acompanharam, mas os cientistas acabaram de divulgar que já está em circulação no país uma desconhecida mutação do Zika vírus, que tem surto de dengue para todo lado. Além do Zika vírus, tem também um surto de dengue que está matando, junto com a Covid, está matando muita gente. E aí, gente, eu fico aqui a me perguntar. O que será de nós? E você? Você que está aí, pode chegar aqui pertinho? Chega aqui, eu quero falar com você, que está me assistindo. Papo reto. Você já se ligou que nós estamos vivendo o rascunho do apocalipse? Ou você aí prefere fingir que nada disso, que tudo isso que eu acabei de falar, desse giro que a gente deu no mundo, você prefere fingir que nada disso é com você? Às vezes, gente, sabe? O meu sentimento, sinceramente, falando aqui com vocês, sinceramente, às vezes o meu sentimento aqui é que tem gente que está só preocupada é com o próprio umbigo. Só está olhando para si mesmo. Que está só preocupada em aglomerar, em comprar, em encher a cara, encher o bucho, né? Em driblar a própria solidão. Pode vir aqui, que eu estou falando com vocês. Em driblar a própria solidão. É sério isso? É sério que você não está nem aí para ninguém. Sabe por quê? Lá no fundo, no fundo, no fundo, você não está nem aí para nada, nem para ninguém. Irmão, irmã, eu vou até lançar aqui uma hashtag aqui em homenagem à minha amiga Daiane Garcês. É a hashtag que está aí na tarde, inclusive. Vamos lá? Não entendeu nada. Não entendeu nada. Hashtag não entendeu nada. Amado, amado, você não entendeu o que a gente está passando. Sabe, a pessoa continua com seu egoísmo a viver no mundo que nem alma penada, se sentindo um ser supremo, superior, melhor que eu, melhor que você, fazendo festinha de aniversário, aglomerando, achando que nada disso é desrespeito a você. Até quando? Até quando você vai continuar com essa postura infantil, imatura, espalhando o vírus, contaminando outras pessoas, contribuindo para piorar ainda mais aquilo que a gente acabou de ver e que já está? Por que você não aproveita esse momento aí para se conectar com você mesmo, para ressignificar tantas coisas na nossa vida, para estar mais presente com a família, para eliminar aquilo que não te faz bem, ficar só com o que é substancial, só o que é necessário de verdade. Nós estamos tendo uma oportunidade única de se desintoxicar. Tudo o que a gente está vivendo é o mundo dizendo para a gente, é o planeta, que aquela forma que a gente estava vivendo antes não nos serve mais. Não nos serve mais. Aquela correria, aquela coisa de olhar só para o próprio umbigo. A gente tem que ouvir. É uma oportunidade única. A crise, gente, ela serve para isso também. A crise, a dor, tudo isso está a serviço nesse momento. A serviço de algo muito maior, que é o nosso amadurecimento, que é a nossa conexão espiritual, que é a nossa compaixão pelo próximo, a nossa empatia pelo outro, o cuidado que a gente tem que ter com quem corre do nosso lado, nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, nossa família, nossos amigos, amigos de verdade, que aqueles que estão com você sempre, aqueles que estão com você na dor, aqueles que estão com você nas suas vitórias, a gente está tendo tempo para olhar disso de um outro lugar que a gente não tinha, que a gente não conseguia olhar sempre com tantas prioridades, colocando tantas coisas na frente. Aproveite esse momento, reflita e não finja que nada está acontecendo. Outra coisa, está com saudade? Faz FaceTime, tem o Zoom, o celular está aí para nos aproximar, tem tanto material bacana de cursos pela internet, pessoas que estão se disponibilizando a te ensinar tantas coisas, pelo celular, pelo computador, ali você pode ter esse tempo para aproveitar, para se conectar com essas coisas, para aprender algo novo e quando tudo isso acabar, sabe, quem sabe você pode ter uma profissão nova, você pode ter um novo caminho, trilhar um novo caminho. Fica aí a minha dica vinda do fundo, vinda do fundo do meu coração, a dica do DF Alerta para todos vocês, para quem ainda não está fingindo, que ainda não entendeu, a nossa hashtag aí, não entendeu nada, será que não entendeu mesmo? Ou está fingindo que não entendeu? Se liga na vida, tá? Eu falo isso com muito amor para todos vocês que estão aí comigo há oito anos, está com o DF Alerta há oito anos, eu estou aqui no DF Alerta há seis anos, então é para vocês que estão sempre me dando esse voto de confiança, você nos importa, eu me importo com você, a sua vida é muito importante para todos nós aqui do DF Alerta. que a gente atravesse aí por esse furacão, por essa tempestade, por esse deserto todo, juntos, do jeito que tem que ser. Vamos nessa? Vamos nessa? Seguindo de conteúdo, sapeca imagem na minha tela que agora é hora, Danilo. Vocês viram aí na reportagem de abertura com o nosso Matrix do Cerrado que uma jovem foi baleada pelo crush bandido. Obrigado.